Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. As estrelas das finais da NBA, Joquique e Butler, são companheiros de equipe dos finalistas do EAT e do Nuggets os playoffs, são o momento em que as estrelas brilham e nascem as lendas da NBA. Mas a partir de hoje, quando o Denver Nuggets e o Miami EAT abrem as finais da liga, o basquete vai reinar com um perfil coletivo e eficiente. No jogo 7 contra o Boston Celtics, encerrando a dramática série decisiva da Conferência Leste, o EAT fez uma das melhores jogadas defensivas dos playoffs, para manter vivo o ímpeto de um adversário empolgado, e resolver a disputa com uma vantagem de 3 a 3 nos playoffs, o time de Miami, conquistou o menor número pontos. 103 a 84. A atuação conjunta na defesa, também se refletiu no ataque. O grande destaque da noite foi Caleb Martin, ponta que está longe de ser um dos destaques do time, que é a franquia da Flórida conhecida por sua cultura, um conjunto de práticas, que valorizam o desempenho físico ideal, e a busca por temporadas consistentemente de alta produtividade. Há 15 anos na franquia, o técnico Eric Spolstra, sabe tirar o melhor proveito de um time que não joga na temporada regular, ainda tinha o básico nos playoffs. Algumas falhas vão acontecer, e o importante é sabermos lidar com elas juntos. Muitas coisas podem acontecer, podem quebrar o ânimo, podem derrubar um time. Com esse grupo eles nos fortalecem, nos deixam mais próximos e resistentes, explicou após a vitória sobre o Boston. Quinto com mais assistências nesta pós-temporada. Joquique e Butler lideram os finalistas do Nuggetes, e do EAT na NBA, foto. Christian Petersen Getty Images AFP e Megan Briggs Getty Images AFP, ele parece estar em movimento na temporada regular, mas nos playoffs, ele vai ser um cara absolutamente extraordinário, um dos jogadores mais marcantes da história da NBA. Precisam subir de nível ainda mais, porque o Nuggetes é o melhor time, que o EAT vai enfrentar, diz Ari Aguiar, narrador da ESPN. Com o Denver Nuggetes considerado favorito para decidir, Joquique é o catalisador no perfil coletivo. Nada explica melhor o pivô do que as.